Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro, e vocês estão no canal Minis.car É rapaziada, essa ficou meio um pouquinho engraçada É isso aí meus queridos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade, desde já obrigado a todos pelo compartilhamento, likes e comentários Obrigadão galera, vocês tem ajudado demais aí no engajamento do canal e eu só tenho a agradecer a vocês Galera, hoje temos uma bela miniatura, uma picape, é rapaziada, antiga aí, vocês vão estar vendo ela em detalhes Espero que vocês curtam, gostou da picape, quer adquirir ela, ela é da loja Puro Hobby, basta olhar aí abaixo na descrição do vídeo Para você estar adquirindo essa bela miniatura Tá bom rapaziada, é só antes dos comentários aí, vai ter uma setinha, você clica e vai abrir ali a descrição Vê lá, vai estar mais ou menos quase no final ali, todas as informações da loja Puro Hobby Se você quiser, claro, adquirir esta bela miniatura Bora lá, vem detalhes, faça um tour, calma, 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 já vamos para o vídeo Faça um tour no canal, olha os presets, tem muitos vídeos bacanas aí Bora lá para o vídeo galera Fui, fiquem com o vídeo 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 Meus queridos Vamos ver esta bela miniatura Ela, fabricante É Maiston É rapaziada Eu tinha falado escala por 24 Ou não falei nada Não lembro agora Mas a escala dela Vinha direto do navio Vinha direto do navio É rapaziada É É isso Vamos dar um close Bacana A caçamba Galera Fiquitos também Chevrolet Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar a caçamba para vocês Olha lá Bacana É grande É grande a bicha Pesadinha Olha lá A cardã Aqui A Maiston Onde esta mostra a escala Não Só baseada em 1950 Só na caixa mesmo que esta a escala Não Não Aqui Não quer Aqui agora pegou Olha lá a escala 1x25 É isso aí rapaziada De volta ao passado Estamos trazendo miniaturas aí Antigaças Bem antiga esta daí Fica com Deus galera Abração Tchau tchau Fuuu E até o próximo vídeo Tchau